A paz de Deus! Eu sou o irmão Tiago e nós estamos no canal CCB Cordas em Louvor. E a pedido do irmão Tiago Nogueira Garcia, hoje nós vamos aprender a tocar o hino 36, a fiel proteção, com arranjo simplificado. Este hino é em sol maior e para este hino nós vamos fazer os seguintes acordes. O acorde de sol maior, você vai tocar todas as cordas com ele. O acorde de lá maior, você vai tocar a partir da quinta corda contando de baixo para cima. O acorde de lá com sétima, você também vai tocá-lo a partir da quinta corda contando de baixo para cima. O acorde de dó maior, você também vai tocá-lo a partir da quinta corda contando de baixo para cima. O acorde de ré maior, você vai tocá-lo a partir da quinta corda contando de baixo para cima. O acorde de ré com sétima, você também vai tocá-lo a partir da quinta corda contando de baixo para cima. E o acorde de ré com sétima, você também vai tocá-lo a partir da quinta corda contando de baixo para cima. Por que existem acordes que nós não tocamos ele usando todas as cordas? Porque dependendo do acorde, se você tocar ele usando todas as cordas, ele perde a sonorização. Ele não tem harmonia o acorde. Então, normalmente, nós começamos tocando o acorde a partir da nota que faz dele a primeira nota, ou seria o baixo. Como no caso, o sol, o baixo é aqui. O lá, o baixo, é na quinta casa, contando de baixo para cima. Os acordes de ré, no caso deste hino, eles são feitos a partir da quarta corda contando de baixo para cima. E assim, sucessivamente. Bom, agora aprendidos os acordes, nós vamos aprender agora a disposição dos acordes, que é onde cada acorde é situado no decorrer do hino. Fica desta maneira. A fiel proteção do teu manto de amor Segurança me traz, bom Jesus Obrigado estou Tenho força e valor Trilharei tua senda de luz O teu manto de amor Sinto estar sobre mim Minha vida te entrego, Senhor Viverei pela fé Viverei pela fé Protegido assim Na presença de Deus criador Meu destino de luz Vejo ao longe, Senhor E jamais olharei para trás Minha crença em ti Guardarei redentor Teu poder virtuoso me faz O teu manto de amor O teu manto de amor Sinto estar sobre mim Minha vida te entrego, Senhor Viverei pela fé, Senhor Viverei pela fé Protegido assim Na presença de Deus criador Teu intento, Senhor Venha em mim Vem em mim revelar Preciosos são os planos Teus De valor em valor Quero aqui terminar A carreira proposta por Deus O teu manto de amor Sinto estar sobre mim Minha vida te entrego, Senhor Viverei pela fé Protegido assim Na presença de Deus Criador Como você vai treinar a disposição dos acordes? Você vai tocar o hino sem se preocupar com a batida Por exemplo A fiel proteção Do teu manto de amor Segurança me traz bom Jesus Aprendido acorde e disposição Agora nós vamos aprender a batida do hino E para este hino nós vamos usar a seguinte batida Para baixo com o polegar Para baixo mais uma vez com a costa dos dedos indicador médio e anelar Para baixo mais uma vez com o polegar Para baixo mais uma vez com a costa dos dedos indicadores médio e anelar E para baixo mais uma vez com o polegar E para baixo mais uma vez com o polegar Então nós vamos começar a detalhar Então nós vamos começar a detalhar ela Para a partir de agora ela começar a ficar cada vez melhor Cada movimento da batida Ele será feito respeitando as cordas que são usadas na corda No caso do sol que usa todas No caso do lá que usa apenas as cinco de baixo Os acordes de lá E os acordes de ré que usa as quatro cordas de baixo Então o primeiro movimento que é para baixo com o polegar Nós vamos bater todas as cordas que são disponíveis no acorde No caso do ré por exemplo Seria só as quatro de baixo O segundo movimento que é com os dedos indicadores médio e anelar Nós vamos bater só as três cordas de baixo O terceiro movimento que é com o polegar Nós vamos bater só as primeiras cordas do acorde É assim no caso do sol No caso do lá a partir da quinta corda E no caso do ré a partir da quarta corda Nota que as cordas mais finas do violão Elas não são tocadas nesse terceiro movimento No quarto movimento Volta novamente só as três cordas de baixo Com os dedos indicadores médio e anelar E no quinto movimento que completa o tempo da batida Você vai tocar todas as cordas que compõem o acorde No caso do sol todas as cordas No caso das notas de lá a partir da quinta corda Contando de baixo para cima E no caso dos acordes de ré a partir da quarta corda Contando de baixo para cima Então a batida detalhada e feita devagar Ela fica desta forma O primeiro movimento da batida Você vai fazer ele mais expressivo Então você vai fazer ele bem Expressando mesmo Todas as cordas do acorde Aí depois você faz ele Mais passado Dividida em seis tempos Esta batida fica desta maneira Um, dois, três, quatro, cinco, seis 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 Nota-se que o sexto tempo Não tem movimento nenhum São cinco movimentos e seis tempos Um pouco mais rápido A batida fica desta maneira Na maior parte do hino A batida é completa Em cada acorde Às vezes ela até se repete Em algumas partes do hino Com exceção No final do verso E no final do coro No final do hino Nós vamos ter que Dividir a batida Em dois acordes No caso O acorde De Lá maior E o acorde De Ré com sétima Então como que fica Senda de luz Deus criador Mais rápido Fica desta maneira Senda de luz Deus criador Aprendido acorde Disposição e batida Agora nós vamos para a execução do hino Para você tocar ele junto comigo E para nós vermos como o hino ficou O hino executado Fica desta maneira A fiel proteção Do teu manto de amor Segurança me traz com Jesus Abrigado estou Tenho força e valor Trilharei tua senda de luz O teu manto de amor Sinto estar sobre mim Minha vida te entrego Senhor Viverei pela fé Protegido assim Na presença de Deus criador Meu destino de luz Vejo ao longe E jamais olharei para trás Minha crença em ti Guardarei redentor Teu poder e ti Teu poder vida Teu poder vida Me faz Teu poder virtuoso O teu lanto de amor Sinto estar sobre mim, minha vida te entrego, Senhor. Viverei pela fé, protegido assim, na presença de Deus criador. Teu intento, Senhor, vem me revelar, preciosos são os planos teus. De valor em valor, quero aqui terminar a carreira proposta por Deus. O Teu ponto de amor, sinto estar sobre mim, minha vida te entrego, Senhor. Viveri pela fé, protegido assim, na presença de Deus criador. Espero ter ajudado, Deus abençoe, um forte abraço, fica com Deus. 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 O que é isso?